Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte elétrica Último vídeo aqui desse ciclo, do comando voltado às três máquinas O primeiro vídeo foi voltado à parte do comando geral Toda a parte de segurança do sistema Depois a gente falou sobre a máquina 1, máquina 2 Máquina 1, partida direta, motor trifásico e monofásico Máquina 2, um sistema automático, liga e desliga do motor E nessa máquina 3 aqui é uma questão de uma ligação estrela-triângulo Exatamente com a mudança de estrela para triângulo de forma manual E aí no caso, normalmente esse sistema aqui é feito de forma automática Por meu temporizador Mas o desafio para os estudantes foi exatamente esse Fazer um acionamento que ocorresse de forma manual Obviamente é preciso ficar atento com essa mudança da partida estrela para triângulo Para o motor trifásico Porque nesse caso, a ligação do motor trifásico Ela está ali projetada na alimentação 380 para a ligação triângulo E nesse caso, quando a gente faz a ligação estrela-triângulo A gente faz a junção das bobinas na ligação estrela Então você acaba juntando as bobinas Você acaba diminuindo a relação da partida de corrente Então é uma economia para o processo Por isso que esse tipo de ligação é comum Principalmente máquinas industriais que tem várias partidas Ali no seu ciclo de atuação Então ele parte estrela O motor sai da inércia Ele economiza um pouco ali na questão da partida E depois ele muda para a sua configuração normal Para a ligação 380 Que no caso seria triângulo Então normalmente 5 a 20 segundos O tempo ali para fazer a alternância de estrela para triângulo E aí nesse caso aqui O cuidado é exatamente que ele teria que ser manual Então eu vou ativar o disjuntor geral da máquina 3 O disjuntor ali no quadro de comando Aqui está informando que o sistema está energizado Beleza E a partir do momento que eu aperto aqui o B5 Ele já dá o start O motor parte exatamente na ligação estrela Como está aqui marcado E aí é só eu alterar a chave CH1 Alterar uma chave de retenção Uma chave de posição E ele faz a mudança Exatamente da bobina Ali que estava ligado para a estrela E aí no caso ele parte ali em triângulo Seria uma forma de economizar ali Sem o temporizador Mas existe esse cuidado Que é exatamente de dar o start no sistema Via a botoeira Inclusive aqui quando eu apertei ele ficou ativado Ele fecha o selo Ou seja, não é para ficar pressionando aqui a botoeira Apertou uma vez ele já Já parte E aí no caso aqui a gente fez a mudança Exatamente de estrela para triângulo Que aí é a ação dele de operação Então apertando o B4 Aqui para o sistema Ele reseta Toda a lógica aqui do sistema E aí é voltar a chave para a posição original dela Ali no caso Então você teria a posição estrela Mudou para a posição dois triângulos Depois volta para a posição um estrela Depois que o sistema for desativado Então basicamente isso Apertou reset Você muda a chave aqui para a posição Está ficando toda vez colado Está apertando Tem muito elemento aqui no sistema Ele está bugando um pouco Então volta para a posição original Apertou o B5 Apertou o B5 Ele dá a partida Liga a linha estrela Ativou a chave CH1 Aqui no caso é com a retenção dessa chave Ele vai mudar de estrela para triângulo E aí você pode desativar o sistema Pressionando aqui o B4 Ele desativa o sistema E aí é voltar a chave para a posição 1 E aí no caso pode dar a partida de novo Lá em B5 Que ele vai funcionar normalmente Tá bom Então tem a emergência Proteção de relé térmico Todo sistema aí montado E aí fica essa variação Então aqui a gente mostrou Vou até tirar aqui da simulação Só para mostrar o template como ficou Toda a lógica do sistema Ficou tudo montado Aqui um único template Então a gente tem o quadro de força geral Máquina 1 Máquina 2 E máquina 3 Ali em seu ciclo de operação Tá bom Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Vídeos novos todos os dias Valeu Tchau